O mundo girou, girou, girou E você rodou, rodou, rodou Deus abençoou, Deus abençoou Eu tô tonto, meu mundo blindado Densando, forgando, enrolei, modo avançado Poison de foguetão, maquinado se te vejo Finjo que não vejo significante sem respeito Nossos caminhos é diferente mesmo A tropa do lobo no fervo, Dom Perignon vem primeiro Traz o estoque, quer sem medo É nóis com dinheiro, é o que todos dizem, né? Eu tô na lista dos problemas, eu sigo sem dilema Se eu atiro é culpa do sistema, são dois esquemas Essa mina de problema, beijo dela que me esquenta É só romance de cinema, o crime não compensa Estou na lista VIP, mando convite Pego gosto de amante, perfeito suíte A beira, ma, meu paladar Acostumado com o seu batom Esse rebolado que me tira do tom Eu tenho o dom, ó, e quase caiu Mas eu sou liso, seu sorriso sinistro Eu flutuei por esse abismo E nesse no copo, esquenta o clima e vem a bordo É isso tudo que eu posso e como esporte Cê deu sorte Corro sempre pra norte de Nike Shops Meu espírito é nobre Se você pede, eu faço Você pede, eu trago Se for a lua, eu pago Eu tô acostumado Quando eu te vejo no seu quarto eu fico alucinado O mundo girou, girou, girou E você rodou, rodou, rodou Deus abençoou Deus abençoou Foi consequência das suas atitudes Você macetou meu coração Brincou com os meus sentimentos Você acabou com o vilão E como a Fênix eu retornei das cinzas Já passei em muita escuridão Tudo serviu de aprendizado A não entrar ou cair na contração Combrou um vaso velho E trouxe um vaso novo Agora sou um ser iluminado Esqueço quem me esquece Para não ser esquecido De uma dimensão mais próxima Pra não ser um tanto vai Pra não ser um tanto vai Pra não ser um tanto vai E você rodou, e você rodou O mundo girou, girou, girou E você rodou, rodou, rodou Deus abençoou Deus abençoou O mundo girou, girou, girou E você rodou, rodou, rodou Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou